Filme é uma história que se passa em um mundo alternativo onde a moeda usada é o tempo. Pessoas vivem até os 25 anos e a partir daí não envelhecem mais e precisam ganhar o seu tempo a partir do trabalho. O problema é que essa sociedade tem uma divisão de classes muito forte. Os ricos são praticamente mortais, já os pobres lutam todos os dias para conseguir viver o próximo dia. Will acorda e percebe que só tem 24 horas sobrando. Ele vai para a cozinha e fala com a mãe dele, Raquel. Que está completando 50 anos de idade. Eles param de celebrar o aniversário dela para falar de finanças. Raquel fala que só tem apenas 3 dias sobrando no tempo dela. E lembra Will sobre os empréstimos e dívidas que eles têm para pagar. Will fala que vai conseguir o dinheiro. Raquel fala que vai sair para trabalhar por 2 dias e vai conseguir pagar um empréstimo. E fala que Will tem que encontrar ela numa estação de ônibus quando para dar mais tempo para ela. Ela dá 30 minutos para ele poder comer algo decente. Will se despede dela e vai para o trabalho. No caminho do trabalho, Will encontra uma criança com o nome Maya. Ela pede para ele um minuto e ele dá 5 minutos para ela. Ele chega no trabalho e fala com o amigo Borel. Will trabalha em uma fábrica que produz aparelhos que amazenam tempo. Quando ele termina o trabalho e recebe o pagamento ele percebe que foi pago menos do que o normal. Quando ele confronta o distribuidor, ele fala para Will que a meta de produção aumentou e Will não bateu ela. Will chega em um bar e alguns homens chamam ele para apostar. Ele recusa e antes de sair coleta um hora de um dos homens que estava devendo ele. Ele então encontra com Borel, que está bêbado. Borel aponta para um homem que está pagando bebidas para todos do bar. Esse homem segundo Borel tem mais de 100 anos no seu tempo. Will se aproxima do homem, que se chama Henry. E avisa a ele que alguém está observando ele. Will fala para ele que é melhor ele ir embora. Porque com todo esse tempo ele está chamando muita atenção. Henry decide não ir embora. Um grupo de homens entra no bar e todo mundo vai embora quando vê eles. Borel avisa Will que eles são chamados de homens minuto. Eles são bandidos que roubam tempo das pessoas. Borel puxa Will para eles irem embora. Mas Will decide ficar e assistir. Ele assegura a Borel que não vai fazer nada estúpido e então Borel vai embora. O líder do grupo, que se chama Fortis, fala para Henry que quer o seu tempo. E até oferece a Henry uma chance para lutar pelo tempo. Henry fica enjoado e vai para o banheiro vomitar. Enquanto isso um dos homens vigia ele para ele não fugir. Will de repente entra no banheiro. Nocauteia o homem e foge com Henry. Eles tentam fugir enquanto Fortis e seu grupo tentam persegui-los. Eles conseguem fugir depois de pular uma cerca e se esconder em um prédio abandonado. O grupo de ladrões depois de quase achar eles, desiste e vai embora. Mas antes um dos homens fala para Fortis que reconheceu Will. Will e Henry conversam e se conhecem melhor. Henry fala que já tem 105 anos de idade. Ele revela que está cansado de viver. E por isso o comportamento dele é tão inconsequente. Will fica com raiva disso. Contando que ele e sua mãe têm que trabalhar em vários trabalhos só para sobreviver o próximo dia. Henry então revela para Will a dura verdade do mundo que eles vivem. Os ricos continuam constantemente aumentando o custo de vida, para que os pobres continuem morrendo e assim sobrar mais tempo para os ricos. Mas na verdade o mundo tem tempo suficiente para todos. Só que a ganância e o desejo pela imortalidade cegos ricos e poderosos. Henry pergunta para Will o que ele faria se tivesse todo esse tempo. Will fala que com certeza não desperdiçaria igual Henry faz. Depois dessa conversa, os dois decidem ir dormir. De manhã, Henry acorda e decide dar para Will todo o seu tempo, deixando apenas 5 minutos. Will acorda e percebe que tem mais de 100 anos no seu tempo. Ele procura Henry e vê ele sentado na ponta de uma ponte. Henry sorri e seu tempo acaba. Ele assim caindo em um rio. Mais tarde, Will encontra a esposa de Borel, Greta, e o seu bebê recém-nascido. Will pergunta por Borel e mostra para ele o tempo que tem. Will então conta tudo o que aconteceu na noite anterior e Borel pergunta para Will quais de seus planos futuros. Ele conta que agora que sabe da verdade do que acontece no mundo. Ele planeja trazer justiça para o mundo. Antes de ir embora, Will dá a Borel 10 anos de tempo. Depois disso, Borel olha e vê o bar na sua frente. Com intenções de ir lá comemorar a sua fortuna. Enquanto isso, Raquel paga o empréstimo que disse que ia pagar e tenta entrar em um ônibus para voltar para casa. Mas percebe que o preço do ônibus subiu e ela não consegue mais pagar. Ela implora por tempo para o motorista e para os passageiros, mas todo mundo ignora ela. Desesperada, Raquel começa a correr para casa. Will percebe que a mãe não veio de ônibus e começa a correr em direção a ela. Cada passo e cada segundo deixa Raquel mais perto da morte. Eles finalmente conseguem se ver, correm o mais rápido possível. Mas o tempo de Raquel acaba antes e ela morre. Will chora com a mãe em seus braços. Sabendo que eles estavam alguns segundos de viver a vida que sempre quiseram viver. Will agora tem todo o tempo que sempre quis. Mas perdeu a sua mãe. No dia seguinte, os guardiães do tempo, que são a polícia desse mundo, acham o corpo de Henry no rio. Raymond, o detetive do caso, e Jagger, seu parceiro, investigam a cena. Antes de ir embora, Raymond acha uma câmera em cima da ponte. Enquanto isso, Will está em um carro com um novo terno e um novo olhar em seu rosto. Ele então sai dessa zona de tempo, que separa as classes sociais. A cada zona ele tem que pagar um pedágio em tempo. A última custando ao Will um ano de idade. Depois da viagem, o motorista fala para Will que eles chegaram na cidade de New Greenwich, que é a última zona de tempo. O motorista pergunta para Will o que ele veio fazer na cidade. Will responde que veio para fazer os habitantes da cidade pagarem. A cidade é completamente diferente do que Will está acostumado. Depois de sair do carro, Will começa a correr. Acostumado com uma vida tendo pouco tempo. Depois de olhar para o seu braço e lembrar o tempo que tem, Will começa a agir como alguém que tem todo o tempo no mundo. Porém, enquanto estava correndo, ele conseguiu a atenção de uma mulher que se chama Sylvia. Will entra em um hotel e pede por uma suíte. Depois de dormir no luxo, Will acorda e percebe que ainda tem 105 anos de tempo. Pela primeira vez na vida, Will tem a experiência de comer comida de alto nível. Ele paga pela comida e dá uma gorjeta de uma semana para a garçonete. A garçonete percebe que Will age de maneira diferente das pessoas daquele local, fazendo as coisas muito rápido. Will então pede para entrar no cassino. Mas antes, precisa melhorar suas roupas. Enquanto isso, na delegacia dos guardiães do tempo. Eles identificam Will na câmera de segurança. Jagger reporta que um homem cruzou várias zonas de tempo e foi para New Greenwich. Depois de pesquisar sobre Will no banco de dados, Raymond comenta que conheceu o pai de Will. Enquanto isso, Will entra em um cassino e senta em uma mesa de pôquer. Quando o distribuidor dá as cartas, um bilionário senta na mesa. Chamado Felipe, ele se apresenta para Will. Depois de algumas mãos de pôquer. Will já soma 250 anos em seu tempo. Felipe então aumenta a aposta para 50 anos. Will paga a aposta e acaba ganhando a rodada com cartas melhores. Will então muda seu olhar para Sylvia, uma linda mulher que senta do lado de Felipe. Depois disso, Felipe levanta sua manga. Mostrando que soma quase 10 milênios de tempo, ele fala sobre a grande diferença entre os pobres e ricos do mundo e explica que é seleção natural. Depois disso ele aumenta a aposta em 200 anos. Depois de pagar a aposta, Will só fica com 30 segundos de tempo em seu braço. Will ganha a aposta e por isso soma um total de mais de um milênio. Felipe diz que foi interessante jogar com Will. E percebe que Will olhou várias vezes para Sylvia. Fazendo a pergunta se Will acha que Sylvia é o que dele. Mãe, avó ou esposa. Will não responde e apenas fala que ela é muito bonita. Felipe então apresenta os dois revelando que ela é sua filha. E ela convida Will para uma festa. No dia seguinte, Will compra um carro novo e dirige com ele para a mansão de Felipe. Lá ele apresenta para Will três gerações de mulheres que praticamente parecem que são irmãs. Will se sente deslocado no meio de pessoas de uma classe tão alta. Sylvia então se aproxima e salva Will do que seria uma noite tediosa. Eles conversam e se conhecem melhor e isso resulta em uma dança entre os dois. Ela pergunta se ele vem do gueto. Mas ele não confirma nem nega a pergunta. Sylvia então abre seu coração sobre como ela vive uma vida sem sentido. E como que o tempo que ela tem na verdade prende ela ao invés de dar liberdade. Enquanto isso, Felipe e sua esposa observam os dois de longe e Will decide levar Sylvia para a praia em frente à casa. Os dois tiram as roupas e mergulham na água. Eles flutuam no oceano a centímetros um do outro. Com a luz da lua brilhando na água. Eles estão tendo um momento romântico e então repentinamente alguém chama Sylvia da margem da água. Quebrando o clima que eles estavam vivendo. Eles voltam para a festa e Felipe chama Will para outro jogo de pôquer. Porém os guardiães do tempo invadem a festa à procura de Will. Raymond confronta Will do porquê ele está em New Greenwich como ele tem mais de um milênio de tempo. Will responde honestamente que Henry deu tempo para ele e depois cometeu suicídio. Raymond não acredita na explicação. Confisca seu tempo e prende Will. Quando Raymond está indo embora. Will pergunta por que ele está investigando suicídios enquanto assassinatos estão acontecendo no gueto todos os dias. Raymond fica incomodado com a pergunta e fala para Will que ele parece com seu pai. Will então ataca os guardiães do tempo. Rouba a arma de um deles e leva Sylvia como refém. Ele leva Sylvia pela cozinha. Coloca ela no carro dele e foge da casa em seu carro. Começa uma perseguição de carros. Raymond bate no carro de Will. Que perde o controle e tem que pilotar o carro de costas. Ele por muito pouco não bate em outros carros e consegue fugir dos guardiães do tempo e se escondem embaixo de uma ponte. Will pede tempo para Sylvia, mas ela recusa. Amanhã chega e enquanto eles estão dirigindo eles passam por espinhos que foram colocados na estrada. Eles derrapam e capotam o carro. Fortis aparece com seu grupo. Ele rouba o tempo de Sylvia, mas vai embora com pressa. A deixando com apenas 30 minutos. Will divide seu tempo com Sylvia, e eles correm atrás de mais tempo. Com apenas 3 minutos. Will bate na porta da casa de Borel. Greta tem de conta para Will que Borel morreu por causa de exagerar no consumo de bebidas alcoólicas. Sylvia se desespera considerando que eles têm pouco tempo sobrando. Will percebe as joias de Sylvia, e eles correm para uma loja de penhor para trocar elas por mais tempo. O dono da loja percebe que eles estão desesperados e pagam preço injusto de dois dias para eles. Will aceita e eles se escondem porque escutaram sirenes no fundo. Eles andam pela cidade e conversam sobre o negócio da família de Sylvia. Will pergunta quanto o negócio vale. Sylvia disse que não sabe quanto vale. Que é tanta coisa que nem importa o valor. Will decide então ligar para Raymond e pedir para Felipe transferir mil anos para o gueto em troca de Sylvia. Raymond fala para Will que se ele continuar assim vai acabar muito igual ao seu pai. Will fala que seu pai morreu em uma luta. Mas Raymond fala que ele estava fazendo algo mais perigoso do que isso. À noite chega e eles vão para o apartamento de Will. Sylvia pergunta sobre a família de Will e ele se abre e conta sobre sua mãe. Ele explica que seu pai era um apostador igual a ele. Mas era um jogo diferente do que ele jogava. Que envolvia o tempo. Will conta que seu pai ganhou bastante, mas morreu por causa da sua generosidade. Will e Sylvia descobrem que têm a mesma idade. E isso torna eles mais próximos cada vez mais que conversam sobre o passado. Quando a manhã começa, Will observa para descobrir se Felipe vai cumprir sua parte do trato. Ele não cumpriu. Isso deixa Sylvia muito desapontada com o pai. Mesmo não recebendo o tempo pedido. Will fala que Sylvia é livre para ir embora. Ele leva ela até uma cabine de telefone e dá uma arma para ela como presente de despedida. Ela retribui beijando ele. Ela então liga para o seu pai e briga com ele por não ter entregado o que Will pediu. Enquanto isso, Will está sentado na rua e não vê que Raymond está se aproximando pelas costas. Sylvia vira e vê Raymond. Sem hesitar, ela atira em Raymond. Will então aponta uma arma para Raymond. Mas ao invés de roubar seu tempo, ele faz o contrário e dá um pouco de tempo para Raymond. E foge com Sylvia no carro de Raymond. Eles estão parados na rua e Sylvia pergunta para Will qual o próximo plano. Já que eles estão em um carro de polícia. Eles decidem se passar por Guardiães do Tempo e bloqueiam um motorista na rua. Sylvia fica muito confortável com a arma. E atira sem querer no carro, assustando Will e o motorista. Eles roubam dos passageiros e vão embora no novo carro deles. Mais tarde naquele mesmo dia, os dois sentam no carro e assistem as notícias sobre eles. Will fala que ainda dá tempo de devolver Sylvia para o pai dela. Mas Sylvia não quer voltar para a vida tediosa que tinha. Eles têm um momento romântico e se beijam, dessa vez tendo tempo para fazer bem mais do que isso. Enquanto isso, em seu escritório, Felipe fala com seus parceiros de negócio e diz que não pagou o tempo que foi pedido. Os parceiros duvidam da capacidade de Felipe de resolver esse problema. Raymond então entra no escritório e conta para Felipe que a filha dele não quer ser resgatada. Felipe pede desculpas e diz que a sua filha está sofrendo da síndrome de Estocolmo. Raymond não cai nessa e diz que planeja prender Sylvia. Felipe tenta comprar Raymond com o tempo. Mas Raymond não se interessa e vai embora. No dia seguinte, Will ensina Sylvia como atirar com uma arma da maneira correta. Eles conversam sobre o plano de dar para o povo mais tempo. E ela fala que sabe como ajudar Will a conseguir o tempo que ele quer. Em um local de empréstimos da cidade. Um caminhão voa pela janela e arrebenta o vidro do local. Will e Sylvia roubam o local, pegando todos os aparelhos que amazenam tempo que conseguirem. Eles então falam para os clientes pegarem o tempo que quiserem. E todos correm para o cofre e fazem exatamente isso. Mais tarde naquele dia, Will dá tempo para Greta, Maia e para um distribuidor de tempo que dá tempo para as pessoas por caridade. Enquanto isso, Fortis continua roubando e matando pessoas pelo seu tempo. Então ele vê uma recompensa de 10 anos pela captura de Will e Sylvia. Ao mesmo tempo, Felipe assiste as notícias sobre os roubos que sua filha está participando. Mais tarde naquela noite, Raymond e os guardiães do tempo secam o motel que os dois estão ficando. Depois de perceber a presença deles, Will e Sylvia pulam pela janela e fogem. Raymond corre atrás deles por ruas e becos. E quando eles sobem em um telhado, um tiroteio começa. Eles então conseguem entrar em um ônibus e fugir de Raymond. Fortis continua sua procura por Will e Sylvia. Ele interroga um grupo de pessoas e ameaça roubar o tempo de todos. Depois de matar uma das pessoas, um homem vai à frente e diz que tem informações sobre onde o casal está. Enquanto isso, no motel que Will e Sylvia estão. Eles falam sobre os desafios que vão enfrentar no futuro. Eles conversam que se forem pegos vão ser mortos. E Sylvia revela que os momentos que eles mais chegaram perto de morrer foram os momentos que ela mais se sentiu viva. De repente, a porta é quebrada e Fortis e seu grupo entram no quarto. Fortis então dá a Will uma chance para lutar por sua vida. Eles então jogam uma rodada de queda de braço. Mas ela vale o tempo de cada um. Will sente dificuldade e fica quase sem tempo. Mas aproveita um momento de descuido de Fortis e vira o jogo. Depois, Will puxa uma arma de seu sapato e atira em todos os capangas de Fortis enquanto acaba com o tempo dele. Depois disso, Will e Sylvia vão para um terraço e olham enquanto o preço de vida continua subindo. Will se sente desamparado e fala que não adianta o quanto roubarem. Vão apenas continuar aumentando os preços de tudo. Will fala que apenas um milhão de anos vão fazer alguma diferença. Sylvia concorda e diz que tem um plano em mente. No dia seguinte, Felipe entra em um prédio com um pelotão de seguranças em volta. Sylvia chega nesse prédio e pergunta pelo seu pai com uma arma na mão. Disfarçado entre os seguranças, Will aparece e aponta uma arma na cabeça de Felipe. Ele ordena que os guardas abaixem suas armas, e eles levam Felipe como refém. Eles vão até o escritório de Felipe, onde tem um cofre com um aparelho que armazena um milhão de anos. Felipe tenta explicar que a sociedade vai quebrar se aquele tempo chegar no local errado. Ele diz que sempre alguém vai tentar ser imortal e que isso nunca vai mudar. Will quase perde a calma e aponta a arma para ele. Mas se controla. Ele então diz a Felipe que a imortalidade não vale a vida de uma pessoa. Os dois vão embora. Na estrada os guardiães do tempo fazem uma barricada e atiram no carro deles. Mas eles conseguem fugir destruindo um dos pedágios. Raymond não desiste e continua perseguindo eles. Eles chegam no gueto. Mas Raymond intercepta eles e bate no carro deles. Will desce no carro machucado e dá o tempo para Maya. Dizendo para ela distribuir o tempo no local de doações. Raymond tenta atirar nos dois. Mas uma multidão atrapalha ele. Raymond rouba um carro e continua perseguindo o casal. Raymond alcança eles e aponta uma arma. Ele conta que também veio do gueto. E depois de conseguir fugir da pobreza. Ele aprendeu a dura lição de que a diferença entre as classes sociais sempre vai existir e tem que ser mantida. Enquanto eles conversam, Raymond percebe que seu tempo está acabando. Ele morre. Sylvia e Will tentam descobrir um jeito de aumentar o tempo deles, que também está acabando. Eles olham o carro de Raymond à distância e correm em direção a ele enquanto o tempo está acabando. Will chega primeiro e coleta o tempo que tinha no carro. Ele então corre em direção a Sylvia que tem apenas segundos sobrando. Sylvia pula em seus braços e consegue tempo e eles comemoram que conseguiram sobreviver. Depois da doação do tempo, os cidadãos começam a atravessar as fronteiras para novas zonas de tempo. Os guardiães do tempo observam enquanto sua sociedade de hierarquia de classes colapsa à sua frente. O filme acaba com Sylvia e Will continuando com seus roubos. Dessa vez indo em direção a um banco de tempo gigantesco. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.